Bom, tô indo pra casa, viu, Jardel? Tá tudo certo com você, tá? Janine, deixa de lado essa zanga um pouquinho, deixa. Você tá tão bonita com esse cabelo. Vem cá, vem. Peraí, você vai ter alta manhã de manhã, já falei com o Milton, tá tudo certo. Você, por favor, sai rapidinho, tá? Cedinho. Porque tá ficando uma fortuna a conta disso aqui, tá bom? Eu não sou milionária. Mas o amante é. Você tá reclamando de quê, Janine? Você tá passando pela sua cabeça que eu vou pedir algum tostão pro Ricardo? Não, meu querido. Quem vive de golpe aqui é você, não sou eu, Jardel, tá? Não baixa esse nível não, doutora. Não é assim que você vai conseguir que eu assine os papéis do divórcio. Não, Jardel, eu não vou ficar refém das suas chantagem, meu querido. Quer saber? Eu vou entrar com pedido de divórcio no litigioso. Faz o seguinte, passa o próprio é o mais baratinho, mais condizente com a sua realidade. Porque aqui, meu querido, essa fortuna aqui já tá tudo pago por mim. Com o dinheiro do meu trabalho, que eu trabalho duro. Em troca, Jardel, eu quero uma coisa sua. Que você suma da nossa vida. Suma. Sou doido de perder uma mulher dessa. Mas o Jardel teve que operar. Colocou capinos. Mas a perna dele vai ficar boa. Ai, coisa desagradada, Ricardo. Bom, a Janine ficou lá, né? Ai, gente, coisa chata. Muito triste esses assuntos pra hora do jantar. Vamos falar, de coisas boas. Isso, da festa da comunidade. Ai, foi tão boninho. Ah, Vitória, você perdeu. Espetáculos passam, espetáculo. Até o calor tava agradável. Né, filhaquinha? É, calor humano. Vai faltar oportunidade pra Vitória conhecer. Podemos ir todos juntos. Pronto. Ah, pra Vitória vai ser fácil subir aquela pirambeira toda. Você deve estar acostumada, né? Não, as pessoas que moram lá fazem isso todos os dias, né? Coitados, são pobres, né? Não tem outra saída. Até pra se divertirem, deve ser um sacrifício. Ah, Ricardo, a madame me deu uma ideia pro que eu posso fazer no meu aniversário. Ótimo. Hum, fala, o que é? Eu pensei em fazer, assim, uma festança na piscina, que é tipo um churrasquinho, pra chamar todo mundo lá do subúrbio, que eles me acolheram tanto quando eu fiquei precisando de carinho. Olha, eu faço questão da presença de vocês, tá? Eu posso te chamar de... de Sofia, né? Porque o Ricardo faz questão que eu me sinta bem, né? Aqui na casa. É claro, querida. Agora somos todos uma grande família. E eu sou o Vicente. Se me chamar de doutor, vou me sentir excluído e magoado. Valeu, Vicente. Quer dizer, ai... Obrigada, Vicente. Eu tô tentando melhorar o meu jeito de falar, eu juro, eu tô aprendendo. E acho que um dia eu vou falar tão bem com a Beatrizinha, né? Então está decidido. Vamos fazer sua festa de aniversário na piscina. Você convida quem você quiser. Estamos todos aqui muito agradecidos e felizes com o seu convívio. Ai, que bom, que bom. Doutor, olha, eu tô com tanta saudade deles, sabe? Porque eles me acolheram tão bem quando eu tava precisando de carinho. Foi incrível. São pessoas amáveis, sim. Todas as vezes que estive lá, eu fui muito bem tratada. Fudera, né, tio? Pra essa gente, deve ser uma honra uma celebridade como você se indignar a visitar o subúrbio. Claro. É, mas se a celebridade chega assim de nariz em pé, você precisa ver. Junta todo mundo e bota pra correr. Nossa. Ou seja, um bando de selvagens. Ah, adoram selva. Gostam muito de selva. É, aquela que vocês usam, é, onças e... Se vocês fossem lá, vocês iam ser depenadas. Bom, Berenice, eu acho que você não precisa mais de salário, né? Porque o que você se diverte lá naquela sala... Vai, Berenice, conta logo o que foi que aconteceu. Ai, meu pai, tem que me segurar, que senão eu vou ter um troço lá dentro. A Vitória hoje tá uma comédia na sala da dona Antônia. Ela tá deixando as duas peruas, tudo arrupiada, bem feita. Ai, a Vitória não tem jeito. Então se ela segura essa, Vitória vai fazer sua festa de aniversário, sabe aonde? Na piscina. E vai chamar, sabe quem? Os amigos do subúrbio pra festa. Eu acredito, Berenice. E o doutor Ricardo, ele topou? De verde e amarelo, porque agora é assim, né? Sofia, Beatrizinha, Ricardo, Ricardo, eu tô chamando assim. Este teu colega ainda me mata. Gabi, ele me mata mais? Quando eu digo que a Vitória tá fazendo milagre nessa casa... e eu só tendo os meus inimigos. Tchau, yeah. E aí E aí E aí Tchau, tchau.